Você já imaginou o que acontece quando potência e sofisticação se encontram em um SUV? O Porsche Cayenne GTS é a resposta para essa pergunta, uma combinação impecável de desempenho e luxo. Seu designer ousado é marcado por linhas musculosas e uma grade frontal com detalhes em preto brilhante, que exalam força e estilo. As lanternas traseiras com faixa luminosa e os faróis de LED matriciais garantem uma presença imponente, enquanto as rodas de 21 polegadas acentuam o visual esportivo. No interior é um refúgio de opulência e tecnologia. Materiais premium revestem o ambiente e o painel de instrumentos digital, aliado a uma central multimídia de alta resolução, coloca tudo ao alcance das mãos. Os bancos esportivos em couro e alcântara oferecem conforto e suporte excepcionais, elevando a experiência de condução. Sob o tapu, o motor V8 biturbo de 4 litros entrega 493 cv e 486 libras-pés de torque, acelerando de 0 a 100 km hora em apenas 4,4 segundos. A transmissão Triptronic S e a suspensão pneumática adaptativa asseguram uma condução ágil e segura. O Porsche Cayenne GTS é mais do que um SUV, é uma expressão pura do espírito esportivo da marca. Com seu designer marcante, interior sofisticado e desempenho arrebatador, ele promete conquistar não só o asfalto, mas também corações e imaginações. O Porsche Cayenne GTS é mais do que um SUV, é 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 um SUV, O que é isso?